A gente nunca imaginou, né, que essa epidemia vinha pra cá, tipo assim, de uma hora pra outra tá tudo bem, de uma hora pra outra a gente se vê usando máscara, usando álcool em gel, as pessoas mundo todo parando, mundo todo parando por causa disso, usando máscara, as pessoas morrendo, mais de milhões de pessoas morrendo, e você fica assim, poxa, assustado, né, sem saber o que você fazer, né, porque se você tá dentro de casa, você também pega. Porque já ouvi vários relatos de amigas minhas, de pessoas próximas, minha, dentro de casa pegou. Aí você sai na rua, você também pode pegar, você fica meio sem saber o que você fazer, se você sai, você morre, se você ficar em casa, você morre, então é uma coisa muito assustadora, né, pra gente poder entender se coisaram no meio dessa epidemia toda. Tem toda a questão de, eu não sei quando eu vou me formar, eu não sei se eu vou me formar, é, tipo, eu não sei pra onde a gente tá caminhando diante disso tudo que tá acontecendo, então fica muito difícil de manter o foco, ainda tem, tipo, todos os problemas pessoais, que tudo pode se tornar um gatilho, dependendo de como for a nossa saúde mental, tudo prejudica a gente de certa forma. Se você, medo, pavor, se você, sei lá, né, se você sair, você tá mal, se você ficar em casa, você tá mal, a gente entra, tipo, em, sei lá, eu acho que faltam até palavras pra dizer, né, esse negócio epidemista, sei lá, você, a gente nunca imaginou, né, que uma epidemia dessa podia vir pra cá, a gente sempre achou que, ah, tá longe, tá longe, nunca vai chegar aqui, e de repente chega e a gente fica sem, sem saber o que fazer, olha pro lado, olha pro outro, não tem ninguém, é uma coisa realmente, como o Douglas falou, assustador, você se vê sem, sem ir, sem beira. Quanto mais a gente puder evitar, a gente pode evitar, tipo, por exemplo, se eu peguei, eu não quero que, por exemplo, que meus outros familiares pegam, né, eu vou me resguardar, eu vou poder me curar, vou poder ficar mais quieta na minha, entendeu? Não fazer as coisas que eu vejo a maioria das pessoas fazendo que tá, ah, eu peguei, vou passar pro outro, não quero nem saber, não usa máscara, espirra na frente dos outros, aí contamina a família toda e assim vai, não liga pra nada. Comigo eu também percebo isso, tipo, falta de empatia do próximo, onde minha mãe vai pra festa de família porque é aniversário de uma tia, e minha irmã vai pra uma resenha porque, não sei, porque, tipo, acha que o que a gente tá passando é, tipo, que as pessoas vão pegar e tal, mas também é muito no lugar de você se colocar no lugar do outro, pensar em quem aquilo pode atingir, o que pode acontecer, quais são as consequências também. A vacina seria muito necessária, mas pelo que eu tava vendo ainda, tava na começão dos testes em humanos, até isso dar algum resultado positivo e eles aprovarem pra poder ser lançado, assim, pro público, pras pessoas mesmas, isso deve demorar dessa, então é realmente difícil pensar no futuro assim, porque tudo parece tão longe. Bom, eu acho que tá meio difícil olhar pro futuro porque tá algo muito incerto, tipo, a gente não sabe como que vai ser nada, tipo, dos próximos meses e tal, então acho que esperança é algo bem, assim, difícil de você manter no momento, tá bem difícil até pra, tipo, ter foco pra estudar e tal. E eu só quero que, tipo, isso tudo passe pra eu poder realmente estudar, porque faculdade, eu acho que federal é praticamente um sonho pra todo mundo que vai contra o que a favela, tipo, meio que te impõe, assim. O pré-vestibular já parou, o pré-vestibular também parou, aí eu estive com a gente na escola de EAD, só que EAD eu não consigo aprender nada. A escola, ela é Google Classroom, eu acho que eles mandam só atividades, tipo, não tem videoaula, não tem nada, é só atividade e nós fazemos e entregamos. Não tem nenhuma relação muito de, tipo, professor e aluno de conversar e tal, de realmente passar a matéria, assinando mesmo não, tipo, pode tentar, mas aprendendo eu acho que ninguém tá. Tá. Tchau. Tchau.